Geraldo e Leandra vão até o orfanato para conversar com Bia. Eles são atendidos por Ernestina. Bia pergunta se foi Leandra que recebeu a mãe dela anos atrás, quando a sua mãe foi contar que estava grávida dela. Duda dá em cima de Vivi. Pata vê e fica irritada com a amiga. Vivi confirma, mas diz que não deu bola e ficou sem saber o que fazer. Mili pede para Marianne parar de mentir. Marianne diz que disse a verdade. Simão aparece, Marianne o chama de empregado. Mosca diz que Marianne não mudou nada. O garoto diz que confia em Mili. Mili fica na mansão dos Almeida Campos para esperar Gabriela voltar. Maria chora. Leandra confirma para Bia que foi ela quem recebeu a mãe dela no passado. Leandra diz também que nunca contou para Geraldo e que errou por ciúme. Leandra pede perdão. Bia perdoa a mulher. Enquanto isso, Geraldo conversa com Carol sobre sua situação com Bia. Geraldo volta para a sala e Leandra conta que disse toda a verdade para a pequena. Bia perdoa Leandra e diz que não possui motivo para ficar brava com Geraldo e pede desculpa para o pai. Geraldo também pede perdão. Os dois choram, se abraçam e se chamam pela primeira vez de pai e filha. Maria diz que errou ao acreditar que Marianne mudou. Gabriela chega em casa e descobre que Marianne fez novas maldades. André e Cris vão atrás da possível mãe dela. Gabriela conversa com Marianne e chama a atenção dela. Mosca questiona Duda se ele está dando em cima de Mili. Duda nega, mas provoca Mosca. Os dois quase brigam. Mosca conta para Pata sobre Duda. Maria diz para Gabriela que quer voltar para o orfanato. Gabriela fica triste, mas diz que entende. Maria volta para o orfanato e diz que Marianne mentiu para todos. Pata briga com Mili devido ao vídeo que Marianne fez dela com Duda. Tobias e Maria Cecília voltam para casa. Eduarda fica muito feliz e apresenta Paçoca para os dois.